Não faça trilha, que aí você vai preso. Vou continuar indo, que eu vou tirar foto. E eu tô aqui, arrasando. Saiam! Vocês estão expulsos! Oi, hambúrgueros! Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana. E esse é o Canal dos Caçadores. Hoje vamos fazer um vlog mostrando pra vocês como tirar a foto perfeita em frente ao letreiro Hollywood. Ai, Juliana, mas não vou a Hollywood. Se você jogou GTA, você já vai se identificar com vários lugares. Claro que a gente vai comer alguma coisa boa e vocês vão assistir. Pra você fazer a foto perfeita perto do letreiro Hollywood não é tão fácil quanto parece, quanto alguns programas de viagem mostram na televisão. Porque a gente também já caiu nessa furada. A gente já assistiu um programa. Primeira vez que a gente veio pra Califórnia. E a gente tirou uma foto que ficou uma bosta. Então a gente pesquisou muito. Por isso que a gente tá fazendo esse vlog pra vocês. Pra mostrar o melhor caminho para a sua foto. Pra você se sentir mesmo uma estrela Julieta em Hollywood, sabe? Você chegar no Google Maps, por exemplo. Que é o GPS que eu uso aqui nos Estados Unidos. E colocar letreiro Hollywood, ele vai te jogar numa furada. Porque existe uma estrada até o letreiro. Só que uma estrada que só bombeiro tem acesso pra apagar incêndio. Você vai acabar entrando num monte de ruazinha de morador. Às vezes tem até polícia te proibindo ou te multando se você pegar esses caminhos. Aqui no topo desse parque, todo mundo acha que é a melhor foto. Eu também fiz, mas não é não. Só que se você for mais pra frente, tem um parque super bacaninha. Que você consegue até sentar, fazer um piquenique. E depois desse parque, tem um acesso a uma trilha a pé. Que você consegue chegar bem pertinho. E é lá que a gente vai mostrar pra vocês como é que chega. Tá vendo ali ó, o letreiro. Aqui que eu encontrei aquele cachorro lindo. Será que ele tá vivo ainda? Deve estar, né? Ele era jovem. A gente passou então no Canyon Lake Park. Vocês já vêm como é que já não tem mais turista aqui. É uma questão de 200 metros depois do parque. Aqui são ruas sem saída. Olha, o Hollywood já tá ali pertinho, gente! No iniciozinho da Innsdale Drive, vou colocar o endereço aqui na descrição. Você vai ver esse portão aqui, ó. Esse monte de placa que vai te deixar morrendo de medo de ser preso, tomar a multa. Mas eu vou explicar pra vocês direitinho porque que você pode passar por esse portão aqui. Proibido fumar. Não pode descartar nenhum objeto aceso. Multas de mil dólares. Proibido passar com lixo. Por quê? Porque tem risco de incêndio aqui, ó. Diz aqui também, ó. Proibido entrar com moto. Proibido fumar. Cachorro somente na coleira. Ah, mentira. Julieta mora aqui, gente. Proibido bicicletas. E o parque fecha, gente, 10h30 da noite e abre 5h da manhã. Assusta, não assusta? Assusta porque eu tava pensando em fumar aqui, né? Sacanagem, nem fumo. Quem não fala inglês acha que é proibido passar daqui. Mas não é não, gente. É um parque isso daqui. E é aqui que a gente vai entrar e mostrar o primeiro ângulo bacana de tirar foto na placa Hollywood bem de pertinho. Cachorrinho aventureiro na coleira pode, gente. Aí, ó. Oi, vamos. Claro, gente. Esses cachorrinhos estão na coleira também? Sim, tá? Eu já trouxe arrumados pra gente tirar foto. Porque é o que eu falo. O que leva da vida não é a vida que se leva, são as fotos. Então você tem que estar bonito. Porque quando você ficar velho, tu vai falar assim, olha meu netinho, como eu era bonita beça lá em Hollywood. Por isso que eu quero refazer a foto. Porque a foto que eu fiz aqui na primeira vez, eu tava tipo assim... Não posso mostrar isso pro meu neto. Vamos lá fazer uma foto boa. Aqui temos o urso cabeludo, sem camisa, dizendo que não pode fumar se não pega fogo, gente. Muito perigoso aqui fumar, tá? A parte que os turistões tiram foto é essa daí, gente. Olha como é ruim de arrumar a vaga. Não tem nenhum espacinho, ó. E a galera tá ali, ó. Tá vendo? Olha como é bem mais perto, ó. Mais ou menos cinco minutinhos de... nem trilha, né, gente? Caminhada. Aqui, tá aqui. Achei. Chama o Samu. Eu adorei meu tênis novo que eu comprei ontem. Olha que coisa mais linda. Esse meu tênis é uma estileira pura. Quando eu fui comprar, o Paulo falou assim pra mim... Fiz uma cara assim, ó. Aí eu falei assim, deixa comigo. Eu vou vestir. Vai ficar bonito pra caraca. E eu tô aqui, arrasando, em plena Hollywood, como uma estrela, ó. Vai bonito o meu tênis, né? Agora aqui sim, ó. A gente andou já uns cinco minutos. Tem uma placa assim, não faça trilha até o letreiro Hollywood. Então você não pode subir por aqui até o letreiro. Porque aí sim vai dar ruim, gente. Aí você vai preso. Olha quantos cachorros atrás de mim. Eu só não mostrei pra vocês porque a mulher tava com uma cara de cuica do cacete. Eu falei assim, ah, não vou mostrar, não. No melhor ponto pra você tirar uma foto com o letreiro Hollywood. Não é o mais perto, porque ali embaixo dessa estrada aqui fica mais perto. Mas o ângulo aqui é melhor. Eu gostei desse ponto aqui. Achei até que o Paulo melhorou do que aquela minha foto... Ele fez umas fotos maneiras agora. Lá no Instagram eu vou postar. Então segue lá, arroba o canal dos caçadores que a gente vai postar as fotos legais que a gente tirou. Passou uma galera aqui numa trilha guiada. Bem maneiro, inclusive. O guia sabia, pô, tudo daqui. Contando toda a história do letreiro Hollywood, desse terreno aqui. Mas eu já conto um detalhe pra vocês que o letreiro Hollywood era Hollywood Land. E era pra promover a venda de terrenos aqui nessa região. E aí o Land caiu e ficou só Hollywood. Agora, se você quiser ficar perto pra valer, existe uma trilha que você sai aqui atrás, ó. Tá vendo onde tem essa grade aqui, perto dessas antenas? Dá pra você chegar lá atrás através de uma trilha que dura mais ou menos umas duas horas. Só que você fica pelo lado de trás do letreiro. Aqui, ó, termina a trilha e vai pro asfalto. A gente deu continuidade àquele ponto que a gente tava pra ir pro ponto que eu falei, que a foto fica muito boa. Melhor ainda até do que onde a gente tava. Aí aqui já é asfalto de novo e casas, ó. Agora vamos lá pra esse pedaço que eu falei que é muito bom, muito bom mesmo. Aqui é um ponto que a rua não tem saída e os moradores fecham ali embaixo no acesso principal. Então, pra você vir de carro aqui, você tem que estacionar ali embaixo e vir andando todo esse caminho. Pra quem já foi lá no outro como a gente foi, vale a pena continuar um pouco mais a trilha e já ir logo pro segundo ponto. Na outra vez que a gente veio aqui, a gente parou e veio andando aqui pela rua, né. Os moradores, eles olham com uma cara bem feia. Não que você esteja fazendo besteira, mas talvez eles tenham comprado um terreno aqui quando isso aqui não era nada. Sabe aquela história? Cheguei aqui, era tudo mato. Aí vem os turistas, né, vulgo Paulo, Juliana, caçadores e tuínos, e estragam um pouquinho da paz deles. Mas assim, vou fazer o quê, gente? Sendo que eu nem tô destruindo nada. Só tô indo tirar uma fotinho com as minhas crianças. É impressionante quanto esses dois tão curtindo a viagem, né? Buá, 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 buá. A cara do Rick. Kikin, Kikin pegou até um mato. Ih, perdeu o mato, tadinho. Tá olhando lá, perdeu o matinho dele. E a galera da Pulpari da outra vez vai falar, tu voltou, né, vagabundo? Ai, isso aí já é uma armadilha. Armadilha contra tuínos. Aqui é o fim da linha. Você só pode entrar a pé. A galera já tá descendo. Já tirou a fotinho, né, galerinha? E as placas sempre tentando te espantar aqui, ó. Não tem acesso ao letreiro Hollywood. Tudo mentira! Rua sem saída. Tem acesso à foto, não tem acesso ao letreiro em si. Vocês acham que uma placa vai intimidar a gente? Brasileiro, que o político fala na campanha inteira que vai fazer um monte de coisa pela gente. E a gente já sabe que é mentira. Então a gente olha uma placa dessa e faz. Vou continuar indo, que eu vou tirar foto. Lembrando que a gente não tá entrando em nenhuma propriedade privada, tá, gente? Essa rua é pública. Os moradores só tentam espantar a gente pra não chegar no letreiro e não fazer bagunça no bairro deles, tá? Mas isso aqui é rua pública. Mas é porque realmente tem turista que vem pra... Como diz minha avó, né? São bandoleiros. Eu não sei nem o que é bandoleiro, mas eu sei que a minha avó, toda vez que ela fala que é uma pessoa... Aí, bandoleiros. Olha os bandoleiros aí, ó. Eu falando aqui os bandoleiros. Perturbando a paz do bairro, aí, ó. Bandoleiros, saiam. Vocês estão expulsos. Você vai pegar meu dedo, bandoleiro? Aqui, então, no terceiro ponto bacaninha pra tirar foto, ó. Eu vou alinhar melhor, porque ali em cima tem uma galera tirando foto. Eu não quero atrapalhar eles. E aqui tem uma história muito polêmica. Aqui do meu lado, ó, nesse terreno, uma pessoa escreveu alguma coisa do tipo Tipo, fora turistas, turistas não são bem-vindos... Eu não lembro qual era a frase exatamente, mas era alguma coisa do tipo. E aí, quando confrontaram essa pessoa pra saber por que ela escreveu, ela falou assim... Ah, é uma obra de arte. Ó, aqui sim, você é proibido de entrar, tá? Daqui pra cima, você não pode ir. E se você for ver a placa, ela é pouco diferente das outras, ó. Proibido trilha até o letreiro Hollywood. Dizendo que aqui é uma estrada só para bombeiros, só pra combate a incêndio. Se pudesse seguir aqui por esse caminho, que é proibido... Aquela trilha atrás do letreiro Hollywood seria rapidinho. Você só subiria aqui, ó, chegaria nessa grade aqui e estaria atrás do letreiro. Mas como é proibido fazer isso, você tem que dar a volta em todo esse terreno. E por isso demora duas horas, duas horas e meia pra chegar lá atrás. Lanchinho, lanchinho de trilha. Eu não sei por quê. Todo filme da sessão da tarde, quando a criança vai fugir de casa e ela precisa fazer uma trilha, ela pega uma barra de chocolate. Mas se eles são americanos e fazem isso, e eu vim fazer uma trilha e fugir de casa também... Eu comprei um chocolate. Eu amo esse Reese's, ó, king size. Ele é recheado de manteiga de amendoim e pedacinhos de confete Reese's. Hummm... Agora a partir Hollywood, a gente vai pra Calçada da Fama e mostrar mais algumas coisas interessantes por lá pra vocês. e vamos comer em algum lugar. Chegamos aqui em Hollywood, a gente parou no estacionamento do Shopping, onde é o... Dobe Theater. Isso, Dobe Theater, onde é o Oscar, né? Onde é a premiação do Oscar. Exatamente. Então olha que maneira essa escada aqui que eu tô descendo. É a escada que a galera sobe pra receber o Oscar no dia da premiação, aquela chiqueireza toda. Juliana, cadê o Paulo? Vai ter que descer de elevador, gente, porque com criança não pode. Não dá pra descer por causa do carrinho. Vou encontrar ele agora ali na Calçada da Fama que tá na minha frente. Cadê vocês pra receber o Oscar do melhor canal do YouTube? Vamos comigo, Rick? Me acompanhe, meu amor. Música Muitas pessoas confundem a Calçada da Fama com o Teatro Chinês, que é onde tem as mãozinhas e os pezinhos dos artistas. Julie Andrews, 1966. Frank Sinatra, 65. Será que o meu pé do tamanho do pé do Frank Sinatra? Todo mundo faz isso, né? Ô, Frank, teu pé é quase do tamanho do meu, eu que sou pesuda? Olha, o da Marilyn Monroe é do tamanho... O meu pé é do tamanho do dobro do pé dela. Ela devia ser baixinha, né? Música Esse aqui tem um cavalo, ó. Por que que esse aqui tem um cavalo? Ator de filme de Velho Oeste. Ah, ele veio com o cavalo, será? É, deve ter vindo o cavalo e marcou e colocou só a ferradura, né? Michael! Aqui o Michael Jackson. Eu vou botar o meu pé junto com o Michael Jackson. Tem a luva e a mão, ó. É. Música Você viu, acho que a garota era uma blogueira. Eu vi porque ela era muito maquiada, mas não... Então, as pessoas estão tietando ela ali e falaram... I love you so much! Aí ela virou e falou... Thank you! Cadê? Cadê o meu eixo? Perguntaram, cadê os fãs dos caçadores? Eu não posso reclamar porque eu encontrei dois seguidores nessa viagem. Achei bastante, né? Eu achei! Música Vamos sentar aqui! Essa lanchonete é daquelas clássicas onde você parava o carro no estacionamento e a pessoa vinha de patinete de servir e colocava manejinha na janela. É dessa época, gente. Muito legal. E ela já participou de alguns filmes. Um deles é aquele American Graffiti. Em português, se não me engano, o nome é Picardias Estudantis. Vai entender esse... Nossa, nada a ver! É, vai entender a tradução desses nomes de filme pra português, né? Música Até os atendentes se vestem como os atendentes antigos da época do filme. Olha que legal! Nas mesas tem esse Junk Box, que você pode pedir a música que você quer que toque. O mais legal é que não é temático, é que é da época mesmo, gente, de verdade. Na outra vez que a gente veio aqui, a gente botou várias músicas no Junk Box. Eu lembro que foi um dia antes da gente ir embora, pela primeira vez que a gente veio. E foi tão legal que a gente voltou pra mostrar pra vocês. Música Pedimos uma Cherry Coke, porque isso é uma Cherry Coke de respeito, né? Uma cerejinha em cima e tudo, ó. Hum, com xarope, cara, é muito bom. Feito com xarope. É como se fosse uma Cherry Coke artesanal. Eles colocam xarope na Coca-Cola normal e uma cerejinha pra dar o ar da graça em cima. Música Ai, que lindo! Música Música Esse é muito blam 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 blam, é o fio de telefone. Olha o meu sanduíche, que coisa mais maravilhosa do mundo! Música Eu pedi um sanduíche um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado aqui no canal, que é com pão de forma, grelhado. Eu pedi queijo cheddar. Agora, o que é diferente é que tem aqui abacate. Eu nunca comi um sanduíche com abacate, vai ser a primeira vez, mas tá bem bonito. Leva bacon também esse aqui. Música Aqui toca tanta música boa que vai ser muito fácil eu fazer uma dancinha em pé pra vocês, sério. Ele tá uma delícia. Mas se eu pudesse acrescentar algo aqui pra ficar perfeito, eu acrescentaria um ovo frito. Deve ficar muito bom. Música Ele é aquele tipo de hambúrguer bem tradicional. Só leva sal e mais nada. Você sente o gosto da carne realmente. Não tem tempero, não tem nada. Até porque o hambúrguer raiz não leva tempero, creme de cebola, nada disso, né gente? Muito menos orégua, no qual não tem gente que acha que leva. Música Esse hambúrguer da casa é o Mel Stravinho. Eu fui na sugestão do cardápio. Ele é um terço de libra. Queijo cheddar que eu escolhi poderia ser suíço ou pepper jack, mas eu escolhi o cheddar. Ele vem com um confasse bonitinho, fresquinho e pão de gergelim. Música Ele é bem gostoso, parece bem aquele hambúrguer, bem caseirão mesmo, bem artesanal. Eu também achei. Mas se eu pudesse colocar alguma coisinha nele a mais, seria um bacon. Ele merece uma patinha de bacon aqui em cima. Um menino ali comendo batata frita, muito feliz gente. Temos dois meninos batateiros. E não tem nem como alguém falar que aqui não é uma hamburgueria raiz. Porque aqui que começou tudo. Aquelas hamburguerias dos anos 50, 60. A galera só com um topetão, cheio de gel. Inclusive tem um estacionamento aqui fora, que era onde acontecia isso tudo. Uma especialidade daqui são essas batatinhas enroladas. Gostosinhas, né? Porque a batata frita aqui não é simplesmente uma batata frita. Eles colocam um tempero, tipo páprica, algumas coisas. Por isso que ela tem essa cor mais vermelhinha, tá vendo? É extremamente profante. É um blom 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 raiz. Colocar aqui um ketchupzinho na garrafa de vidro. Aquela que você tem que bater no fundo pra sair. Não cansa, tem que bater. Bate aí, Juliana, no fundo. E o povo, ó... Não, não pode falar isso. A gente fez essa piada uma vez e pronto, deu ruim. Eu fiz a piada, foi o Carlos Alberto Dobrino. O povo quer saber, vai ter dancinha ou não vai ter dancinha? Claro que vai ter, mas vai ter dancinha especial com todo mundo junto. Será que a gente vai conseguir? Dá trabalho, mas o filme sai. Eu não sei conseguir... Olha o que, que lindo. E eu só posso falar que foi um prazer enorme gravar esse vídeo pra você. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente se divertiu. E até a próxima! Tchau, tchau!